Saiba quem são os ministros da cúpula do judiciário citados em esquema de venda de sentenças. Seja muito bem-vindo e fica aqui porque nasceu um novo escândalo que eu vou explicar pra você. Nomes graúdos do judiciário foram citados no esquema de corrupção. Você vai se surpreender. É isso aí. A batata de alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, está assando. E o que eu vou te mostrar hoje vai te deixar de queixo caído com o tamanho da corrupção que existe dentro do poder judiciário. E não é em qualquer lugar, não. É na cúpula do poder judiciário. É no segundo tribunal mais poderoso do país, abaixo apenas do STF. Hoje eu vou ler aqui pra vocês uma reportagem quentinha, que saiu hoje no portal Platô Brasil, Platô BR, e que tem se espalhado de forma muito rápida na direita por mostrar menções a peixes grandes do poder judiciário no contexto de um esquema milionário de venda de sentenças. Vem aqui comigo ler essa matéria. Acompanha aí que eu vou compartilhar aqui a tela com você. Olha aí comigo. Gente, eu fiz o primeiro vídeo contando pra vocês em detalhes a origem dessa investigação da Polícia Federal sobre vendas e sentenças do STJ, que eu vou resumir pra vocês de modo muito rápido. E se você quiser saber mais sobre as origens e o histórico desse caso, eu vou deixar o link neste vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra vocês conferirem depois dessa análise de hoje, em que eu vou mostrar hoje os detalhes exterrecedores que acabaram de vir à tona e eu vou explicar como alguém que trabalhou 18 anos no sistema de justiça pra você entender. Bora lá? Vamos começar? Vamos entrar aqui então no começo dessa matéria. Acompanha aí comigo. As investigações sobre o esquema de venda de sentenças no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, a segunda mais alta corte do país, envolve nomes de outras autoridades graúdas da cúpula do judiciário que até agora ainda não tinham aparecido. Ou seja, está saindo aqui uma grande novidade. Há dúvidas especialmente pela menção a figuras de relevo, se esse caso vai avançar. A aposta entre os investigadores a cargo do trabalho é de que as punições irão alcançar, se muito, a raia miúda do esquema. Eita, que começou a matéria aqui muito quente. E expondo pra gente um dos maiores problemas do Brasil, que é a impunidade dos poderosos. Vejam só o nível da nossa situação. Os próprios investigadores da PF e da PGR não sabem se o caso vai avançar porque ele envolve gente poderosa, gente que está acostumada a não ser responsabilizada por nada, gente que se acha suprema. E olhem que interessante. Eles não sabem se o caso vai avançar. Mas se avançar, eles acreditam que vai ser apenas contra a raia miúda do esquema, contra os personagens de menor importância, segundo, terceiro escalão. Só as pessoas estão embaixo nesse esquema de venda de sentenças. E quem que seria essa raia miúda? Os assessores dos ministros, é claro, que vão pagar o pato. Enquanto os ministros se safam. Isso é Brasil, gente. No começo da Lava Jato, teve um procurador que apostou que era isso que ia acontecer com a Lava Jato. Mas a gente conseguiu romper a impunidade por causa dos acordos de colaboração premiada que tornaram a Lava Jato imparável até, é claro, muitos anos depois, o sistema se reorganizar e retaliar, e se vingar da Lava Jato. Então o pessoal aqui está fazendo uma aposta também, os investigadores, os procuradores, de que esse caso também não vai avançar. Mas existe uma possibilidade, ainda que pequena, de que avance. Vamos acompanhar aqui, seguir lendo a matéria. Vamos continuar. Diz aqui a matéria. Por óbvio, por óbvio, o surgimento dos nomes das autoridades na investigação não significa necessariamente que elas estejam envolvidas, muito menos que elas sejam culpadas. Mas, por si só, o fato de elas serem mencionadas já torna esse caso um dos mais sensíveis envolvendo magistrados na história recente de Brasília. O escândalo que está sob investigação agora na Polícia Federal e também no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República e também no Supremo Tribunal Federal, começou a ser desenrolado a partir dos arquivos encontrados no celular do advogado Roberto Zampieri, assassinado a tiros em dezembro de 2023, em Cuiabá. Depois de muita resistência por parte de integrantes da justiça local, promotores conseguiram acessar o conteúdo do telefone encontrado pelos peritos ao lado do corpo. Pausa um pouquinho aqui para a gente fazer mais um comentário. Aqui, gente, é uma breve retrospectiva de como que esse caso começou. E, gente, é surreal essa história. Parece coisa de filme americano de espionagem. Foi o celular da pessoa assassinada, não se sabe ainda por qual motivo, talvez justamente por conta desse esquema. Aí esse celular foi apreendido. Aí teve gente do sistema do judiciário tentando impedir que esse celular fosse copiado ou fosse analisado, tentando obter ele de volta. Teve gente que foi na polícia para tentar pegar ele de volta. A polícia já tinha feito uma cópia e aí foram analisar o conteúdo do celular e tudo vem à tona. Depois vamos conferir melhor em detalhes essa história completa lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse caso e cujo link aqui eu vou deixar aqui na descrição para vocês. mas bora continuar aqui para a gente entender o que está vindo à tona agora. Estava, enfim, explicado por que havia tanto temor em torno daquele aparelho de celular. Em centenas de mensagens e comprovantes de pagamentos havia um mapa detalhado de um complexo esquema que envolvia não só magistrados matogrossenses como também o acesso privilegiado a vários gabinetes do STJ em Brasília. decisões de quatro ministros da Corte Isabel Galotti Og Fernandes Paulo Moura Ribeiro e Nancy... Só uma pausa mas o sistema judiciário já existe para proteger os caras que estão no topo. Já é um lixo. Já existe para suprimir sua liberdade. E aí eles são corruptos ainda por cima. Eram antecipadas alumbistas e advogados em uma espécie de mercado paralelo do judiciário. Ou seja, estavam vendendo decisão. Um balcão de negócios. Em algumas situações chegavam a ser modificadas as decisões por integrantes do esquema do qual o Zampieri que foi aquele advogado assassinado fazia parte. Os arquivos revelaram a existência de uma rede que funcionava com a participação de funcionários-chave dos gabinetes do STJ. Eles compartilhavam as decisões que viriam a ser assinadas pelos ministros. Por isso que aqui tem certeza de que tinha mesmo venda de decisão. Por quê? Porque eles mandavam até a minuta ou seja, o rascunho da decisão com os termos com as expressões com tudo e depois saía a decisão igualzinho. Por vezes eles conseguiam fazer com que essas decisões saíssem de acordo com o interesse dos clientes que pagavam muito caro por esse serviço. Em alguns casos uma única decisão custava quanto? 500 mil reais. Um ato. Uma decisão. 500 mil reais. De acordo com os investigadores a par do caso a quadrilha movimentou nos últimos anos valores que somados alcançam dezenas de milhões. Gente, dezenas de milhões de reais que alcançavam as movimentações financeiras dessa quadrilha. Tudo isso fornece fortes indicativos, fortes evidências de que existia um balcão de negócios de decisões judiciais lá no STJ. E como o esquema funcionava? Ele funcionava assim. Assessores de ministros do STJ, esses aí que a matéria mencionou, estavam em contato com advogados das partes interessadas nos processos que tramitavam lá no tribunal e esses assessores ofereciam a venda da sentença favorável para aquela parte. Os advogados em contato com os assessores, junto com os assessores, esses advogados intermediavam e ofereciam a sentença favorável para aquela pessoa que estava interessada no processo. Para o autor da causa, a pessoa que entrou com uma petição, que entrou com um processo, com uma ação judicial, ofereciam uma decisão favorável para o réu, aquele que tinha sido acionado. Muitas vezes eram pedidos, indenizações e outras ações que envolviam grandes somas de dinheiro. E aí, se a pessoa aceitasse comprar a sentença encomendada e pagasse a propina, então essa pessoa ganhava o processo. Se a pessoa não aceitasse pagar o suborno, aí a sentença vinha exatamente contrária ao que aquela pessoa, aquela parte que foi procurada queria. E aí a pessoa, essa parte, perdia o processo. Além dessa corrupção absurda dentro do judiciário que deveria decidir de forma técnica, aplicando a lei e não por conta de subornos, isso tem uma gravidade ainda maior porque o STJ é o tribunal que tem uma função prevista na Constituição que é muito importante, que é a função de estabilizar a interpretação das leis federais. Ou seja, o STJ que diz o que uma lei federal diz. Ele que interpreta, ele que diz se vale ou não para uma situação concreta. Ele é a última instância que se decide a aplicação da lei federal no Brasil. Para ficar mais claro, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa mais alta corte de justiça, que tem o dever de estabilizar a interpretação da Constituição. O Supremo diz o que a Constituição diz e tem a última palavra sobre a Constituição. já esse outro tribunal em que estava acontecendo a venda de sentenças que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele não cuida da Constituição. Ele cuida da estabilização da interpretação das leis federais. Ou seja, ele decide como é que todos os juízes do Brasil inteiro devem interpretar as leis federais. O STJ interpreta... Ou seja, eles destruíam o Brasil inteiro. Inteiro. Porque eu falo para vocês da história do início do nosso canal que o problema todo está no judiciário. Desde o início da Constituição. Desde o início são as leis. Imagina, imagina. Isso vai mudar quando a gente trocar todos esses ministros por inteligência artificial e a gente vê que passar um parâmetro para elas. Elas têm que sempre seguir a Constituição e tem que fazer uma lógica com uma nova Constituição. Senão é isso, velho. Quando toda a democracia recai nos ombros de um homem e esse homem pode ser corrompido. E são todos. Como que uma lei tem que ser aplicada. O STJ tem a última palavra sobre as leis no Brasil. Então, você imagine com esse esquema a interpretação das leis federais para o Brasil inteiro que deveria ser feita de forma técnica. A partir do STJ ele estabeleceria diretrizes e os juízes tomariam essas diretrizes como referência porque, lembre, os ministros do STJ supostamente teriam chegado a um convencimento técnico daquilo que é o melhor para o Brasil, da melhor interpretação da lei. Mas, não era assim que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que alguns lá estavam decidindo de acordo com quem pagava mais porque as pessoas estavam comprando as decisões judiciais, comprando as sentenças. Isso afeta as partes do processo que não iam alcançar a justiça. Isso afeta o Brasil inteiro porque aquelas decisões são referências sobre a aplicação da lei federal em todo o Brasil. Ou seja, gente, pessoas do Brasil inteiro estavam sendo afetadas na interpretação da lei porque pessoas com interesses econômicos compraram aqueles entendimentos dos magistrados, dos ministros do STJ. É um verdadeiro absurdo. Bora ler um pouquinho mais aqui que ainda tem mais para a gente ver. Meu Deus. Olha aqui. Não há evidências de que os ministros participavam ou tinham conhecimento do funcionamento da rede. Como antecipou a revista Veja na última sexta-feira, porém, o nome de um ministro, Moura Ribeiro, aparece num relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ligado a transações consideradas suspeitas com um intermediário do esquema. Ele está sob investigação. Por que o caso foi para o Supremo? Porque surgiram evidências, indícios, de que existe sim o envolvimento de ministros do STJ. O caso vem causando pânico entre os personagens relevantes do universo jurídico pelo potencial de abrir uma caixa preta, vamos falar a verdade. Abriu um flanco até hoje, pouco explorado pelos órgãos de investigação. Também, tudo que a Lava Jato revelou em relação a ministros, o STF foi lá e botou para debaixo do tapete. Não aceitava as delações, arquivava os casos, nada foi investigado mais a fundo, pelo menos aquilo que a Lava Jato trouxe de informação de envolvimento de ministros em esquemas. Só que agora não é os ministros do próprio Supremo, agora são os ministros do STJ. E aí, agora, pode-se abrir uma caixa preta do STJ. Segue aqui um pouquinho mais comigo. O Platô BR, que é esse veículo aqui de informação, quem assina a reportagem, gente, vamos voltar aqui para você ver, quem assina a reportagem é o Rodrigo Rangel, que é o jornalista muito conhecido do meio. Muito conhecido do meio. Aí vem, o Platô BR teve acesso a documentos ainda sob sigilo, que mostram que há mais autoridades, a cúpula do judiciário, que são citadas nas mensagens. Uma delas é o ministro do STJ e até o mês passado o Corregidor Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão. Guarda esse nome que a gente vai votar nele. Luiz Felipe Salomão, que é responsável, por sinal, por solicitar ao Ministério Público Federal uma investigação sobre o próprio esquema quando ele estava à frente da Corregidoria, que é um órgão integrante do Conselho Nacional de Justiça. O empresário Anderson Gonçalves, que fazia às vezes de intermediar em Brasília entre os clientes do esquema e os funcionários do tribunal, ou seja, tinha gente que comprava a sentença, tinha os funcionários do STJ que vendiam as decisões com ou sem a participação dos ministros, é uma coisa para ser investigada e aí tinha um intermediário e aqui esse intermediário mencionado aqui é o empresário Anderson Gonçalves. Fazia às vezes intermediário entre os clientes do esquema e os funcionários do tribunal. E aí ele pergunta ao Zampieri, que é o advogado que foi assassinado no ano passado lá em Cuiabá, pergunta para ele quanto um cliente dele pagaria para o Salomão ir com a gente e depois a Galote. Quanto que pagaria, ou seja, para Salomão decidir em favor e depois a Galote decidir em favor. Ele estava se referindo aqui aos votos dos ministros Luiz Felipe Salomão e Isabel Galote em um caso em julgamento no STJ. O processo em questão tinha a relatoria de Galote. Salomão votaria depois. Na mesma sequência de mensagens, Anderson compartilha duas minutas de decisões que ainda seriam assinadas pela ministra. Olha só, gente, então quer dizer que o ministro Luiz Felipe Salomão, que até ontem estava conduzindo uma caça às bruxas contra a Lava Jato dentro do CNJ, ele foi citado como alguém que poderia ser comprado nas mensagens apreendidas? É isso mesmo? Claro que a participação dele vai ter que ser melhor investigada, mas ele foi citado, ele que estava perseguindo a Lava Jato, vejam que interessante, pessoal, o Salomão que tem como um dos seus maiores aliados quem? O ministro Alexandre de Moraes. que tinha o Salomão como seu candidato inclusive para ir para o Supremo Tribunal Federal, mas que Lula preteriu, que Lula negou em favor do Zanin e do Flávio Dino. E agora? O Salomão vai ser investigado e vai ser fiscalizado com o mesmo escrutínio com que ele fiscalizou a Lava Jato? Não. A grande imprensa vai dar o mesmo destaque às investigações que agora envolvem compra e venda de sentenças, algo que nunca se cogitou e que jamais sequer acusaram a Lava Jato de fazer. E agora está sendo investigado com fatos concretos lá na STJ. Vai receber a mesma atenção da imprensa? Não. E aí, CNJ? E aí, Procuradoria Geral da República? E aí, Supremo Tribunal Federal? E aí, Globo News? A gente está esperando. Esse caso de venda de decisões vai receber a mesma atenção do caso do 8 de janeiro? O 8 de janeiro depredaram lá um tribunal. A gente está vendo aqui ser depredada a lei brasileira pela corrupção do tribunal. Quem já sabe que faz decisões políticas, não técnicas. Agora, vender decisão, usar o cargo que tem a confiança pública para vender o interesse público para arregadar dinheiro para encher o bolso, a gente é enojado disso, enojado. Olha, eu duvido que a Globo News faça uma abertura, uma cobertura crítica desse caso, como eles fazem da Lava Jato e contra a direita. Mas eu sei quem faz uma cobertura bastante crítica e alinhada com os valores cristãos e conservadores. quem faz uma cobertura crítica é a Gazeta do Povo. O meu hábito de ler a Gazeta do Povo todos os dias me ajuda a formar as minhas opiniões que você pode ver na coluna que eu tenho lá no jornal e publico toda quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, vou estar publicando uma nova coluna. Para você ter acesso agora, é muito simples. Basta você entrar em gazetadopovo.com.br barra Deltan e você fazer a sua assinatura. Ler o jornal muda a nossa visão sobre o mundo. Eu garanto isso para você. E nesse mês tem uma oferta muito legal na Gazeta que patrocina aqui o nosso canal e que tem uma promoção especial para você que segue o nosso canal e que pode acessar essa promoção pelo link que eu vou deixar para você. Você vai encontrar também esse link na descrição aqui do vídeo. Você vai pagar R$ 1,00 por mês nos primeiros 3 meses para experimentar e se você não gostar você pode cancelar sem pagar nada mais. Você vai poder ler as minhas colunas as do Guzo as do Nicolas Ferreira do Lacombe do Alexandre Garcia do Marcel Van Hatten eu vou repetir para você o caminho gazetadopovo.com.br barra Deltan Eu tenho certeza de que vale muito a pena estar bem informado entender tudo o que acontece de importante sem aquele viés da grande mídia e apoiar quem faz um trabalho usento. Então eu espero você na Gazeta gazetadopovo.com.br barra Deltan feita essa nossa publi da Gazeta que eu faço com muito orgulho é um jornal que eu assino há anos bora seguir aqui olhando a matéria que tem mais para mostrar para você acompanha aqui comigo acompanha comigo em um dos expedientes elaborados para pedir investigação sobre o assunto quando era Corregedor Nacional de Justiça o próprio ministro Salomão ele se antecipa e ele nega peremptoriamente qualquer ligação dele com integrantes da quadrilha diz que a parte que está relacionada ao seu nome nessa investigação é venda de fumaça escreveu ele em relação a referência a minha pessoa a atuação do senhor Anderson Gonçalves não passa de exploração de prestígio venda de fumaça no jargão criminal porém os dois documentos enviados por Anderson a Roberto Zampieri denotam que de fato há alguém no gabinete da eminente ministra Isabel Galotti que no mínimo repassa terceiros material de uso interno prossegue dizendo o ministro gente entenda o que o ministro está dizendo está dizendo olha em relação a mim não tem nada de verdadeiro mas tem com certeza em relação ao gabinete da ministra Isabel Galotti porque ali realmente tem coisa que aconteceu não está falando da ministra está falando do gabinete dela agora o que tem de mais absurdo aqui e que salta os olhos gente isso aqui é extremamente absurdo como assim o próprio ministro Salomão ele se antecipa e se absolve ele mesmo como assim o próprio juiz que é citado num esquema de venda de sentenças vai lá e se auto exime de qualquer responsabilidade de modo definitivo sem ele ser investigado de forma imparcial e isenta por uma outra autoridade que não ele ninguém pode absolver a si mesmo ninguém pode investigar a si mesmo ele tinha que mandar por uma outra autoridade a conclusão é da outra não é dele o Salomão parece que ele está aprendendo com seu padrinho político com Alexandre de Moraes que absolveu a ele mesmo naquele caso da condenação que o Homero Marquesi conseguiu contra o Alexandre de Moraes que obrigava a União Federal por conta de atos do Alexandre de Moraes obrigava a União a pagar uma indenização de 20 mil reais por erros judiciais do Alexandre de Moraes aí o Homero Marquesi conseguiu a indenização e aí o próprio Alexandre de Moraes foi e deu uma canetada e mandou suspender essa indenização é surreal isso aqui é um absurdo vocês entenderam o que aconteceu? isso que eu li não é uma declaração que o ministro Salomão deu pra imprensa gente não é ele se isentando e dizendo pra imprensa olha não tem nada contra mim não é uma manifestação dele nos autos como autoridade como corrigedor do Conselho Nacional de Justiça que investiga os desvios funcionais e juízes e ele tava ali atuando como corrigedor só que de forma auto-interessada com conflito de interesses ele não pode atuar assim e aí ele se auto-isenta pode isso? é claro que não é lógico que não ele é impedido pra atuar nesse caso eu sou inocente ele não pode ele tinha que reconhecer o seu impedimento impedimento lembrem impedimento que não é reconhecido por juiz por ministro do tribunal superior por ministro assim talvez seja processado talvez não né quem vai ver esse vídeo tem 21 minutos mas é só uma anedota não tô falando que isso é verdade mas é muito curioso você pensa assim uma pessoa que ela tem o hábito de mudar a decisão conforme a vontade dela nessa hora ela muda a decisão conforme a vontade dela e nem percebe tá assinando embaixo que é responsável meu Deus o cara tá tão acostumado a falar o que quer escrever o que quer ele nem pensou um segundo eu sou inocente eu declaro causa de impeachment mas tem mais acompanha aqui comigo pelo menos mais quatro nomes de ministros de tribunais superiores são mencionados nas mensagens recuperadas durante a investigação esses porém não aparecem no documento elaborado por Salomão o ministro disse a interlocutores que não adotou essa providência por não haver nada mais concreto e que ele fez questão de citar a menção o seu próprio nome para ser transparente e isento como assim transparente e isento era impedido para falar dele mesmo é o que diz a lei ele não pode se auto isentar e aí segue aqui a matéria existe há no material em poder das autoridades situações em que até decisões tomadas em processos em segredo e justiça como ordens de prisão e autorização para busca e apreensão eram obtidas com antecedência pela quadrilha isso mostra que tem gente lá de dentro poderosa atuando por quê? porque forneciam coisas em sigilo para as pessoas que estavam ali no esquema só tem acesso a coisas em sigilo quem está lá dentro do tribunal segue a minha matéria no conjunto de mensagens recuperadas no celular do advogado assassinado e agora sob análise da polícia federal e da pgr existe menção a outros nomes dentre eles surge mais um personagem importante do cenário político-jurídico de brasília quem é? trata-se de Luiz Fernando Bandeira de Mello ex-secretário-geral da mesa diretora do senado federal que desde 2021 ocupa uma das vagas de conselheiro do CNJ por indicação do congresso nacional ou seja ele está lá o Bandeira de Mello está lá com um cargo no CNJ quem indicou foi o congresso nacional por que ele foi indicado? porque é uma pessoa muito próxima de um padrinho político muito importante esse aqui o Bandeira de Mello ele é uma figura conhecida nossa esse Bandeira de Mello ele é um homem do Bruno Dantas do Renan Calheiros especialmente que na época da Lava Jato no começo dizia que apoiava a Lava Jato mas pedia que a gente se contivesse nas manifestações públicas ele chegou a usar aquela frase daquele Capitão Nascimento lá que ele ouviu do filme Tropa de Elite em que um cara lá chega pro Capitão Nascimento e diz você tem que me ajudar te ajudar quem quer rir tem que fazer rir ele chegou a ir lá pra Curitiba e dizer que a gente tinha que ajudar ele a nos ajudar aí mais tarde ele votou pra nos ferrar e nos punir os procuradores em vários casos e olha ele aí agora de novo segue aqui ó Bandeira de Mello aparece em contato com um dos intermediários do esquema tratando de processo em andamento as pessoas próximas nos últimos dias ele disse que ele trocava mensagens com o investigado porque ele tem por hábito atender a todos que o procuram advogado ele foi secretário-geral da mesa do senado principal cargo da burocracia da casa sob a presidência de quem? Renan Calheiros a quem ele é ligado no Supremo Tribunal Federal tão logo a PGR decida avançar nas investigações as suspeitas envolvendo o tráfico de decisões da SJ estarão sob a relatoria de quem? do Cristiano Zanin o Platô BR apurou que a distribuição aconteceu por prevenção uma vez que o Zanin já tinha no seu gabinete pelo menos um caso conexo sob sigilo envolvendo figuras com foro privilegiado cujos nomes aparecem também nas mensagens da quadrilha como assim já tinha uma investigação por que que a prevenção do Zanin porque olha só dizem que veja a matéria aqui fala que o Zanin já tinha com ele uma investigação em que aparecia pessoas mencionadas nesse novo esquema que veio à tona mas peraí gente uma investigação só é distribuída por conexão por prevenção a um outro caso quando tem fatos relacionados não basta que sejam mencionadas as mesmas pessoas não basta isso é mais do que isso tem que ter uma relação tem que ser aos mesmos fatos não só as mesmas pessoas e eu vou ser falando com vocês eu fico com a pulga atrás da orelha eu quero mas eu quero agora saber tua opinião eu fico com a pulga atrás da orelha por que? por que eu queria ter aqui evidência para que me levasse a crer que essa distribuição por conexão por prevenção foi realmente adequada se não eu fico suspeitando porque a gente sabe que as relações de influência lá em Brasília são muito intensas essa foi uma das grandes ingenuidades um dos grandes aprendizados que eu tive na Lava Jato ao longo da Lava Jato no começo da Lava Jato eu achava que as decisões dos tribunais superiores eram técnicas eram em cima da lei porque eu sou uma pessoa que precisa ver para crer eu quero sempre evidência para eu chegar a uma conclusão então eu não acreditava que as decisões eram políticas eu não acreditava que tinha corrupção nos tribunais de Brasília as minhas ingenuidades foram caindo quando eu comecei a frequentar os tribunais de Brasília junto com o Procurador eu sempre falo sobre esse eu estou julgando ele no passado pelo que eu falo no Bolsonaro e acho super justo mas é assim com todo mundo que eu vi até hoje a pessoa menospreza fala só estão perseguindo as pessoas da outra direita fascista isso nunca vai chegar em mim e aí chega nelas aí baixa a água no bumbumzinho delas e aí elas passam a lutar por liberdade injustiça entender que o problema é todo no STF não só no STF no judiciário agora que a gente está corrompido ao extremo quando eu passei a frequentar de modo intenso a Procuradoria Geral da República e o que eu via que as decisões lá com raras exceções são políticas são por interesses as grandes decisões e aí quando eu comecei a ver indícios de movimento em crimes de ministros e tribunais superiores agora eu quero saber o que você acha que vai acontecer os peixes graúdos da cúpula do Poder Judiciário vão ser punidos vão ser devidamente investigados ou apenas os peixinhos pequenos vão se ferrar nem os peixinhos pequenos vão se ferrar mas nem o menor dos peixes meu irmão está todo no esquema está safe será que essa operação vai chegar a Tubarão? vai ter uma investigação eficiente como foi a Lava Jato com gente dedicada especializada com treinos rápidos ou vai ser naquele ritmo de lesma de engavetamento de casilha e no final você acha que vai acontecer a responsabilização dos culpados ou mais uma vez a impunidade vai reinar a partir da atuação do Supremo como tem reinado nos casos da Lava Jato vai tudo terminar em pizza? me conta aí sua opinião nos comentários mas eu quero encerrar o vídeo deixando a minha a maior probabilidade a maior probabilidade imensa é de que tudo termine mesmo em pizza a questão real vai ser você quer uma pizza de frango com catupiry ou você quer uma pizza de calabresa? deixa a sua indignação aqui no comentário tá na descrição fortalece no like até a próxima tchau tchau